É, aparentemente teve um pessoal que ficou meio puto comigo por causa do último vídeo da demo de Resident Evil 3. Ai, Lucas, você não mostrou como é que pega um rifle de assalto do Carlos, né? Calma lá, que eu te explico duas coisas rapidinho. Primeiro, eu sabia como pegar, mas resolvi cortar fora do vídeo original porque você precisa morrer pra pegar o rifle. Sim, ao contrário do que muita gente pensa, não é algo coletável durante a demo, muito menos conquistado ao atirar em todos aqueles bonecos lá. E como o vídeo era deliberadamente um guia de como não se fuder na demo, eu não ia começar dizendo morra, entendeu? Ainda mais, a própria demo sugere a presença desse rifle ao ensinar como se constrói munição pra ele. Aquele documento que a gente pega logo após sair do treino, lá no comecinho da demo, um pouco depois da gente falar com o Mikhail e com o Carlos. Se não tem na demo, por que a demo tá me ensinando a fazer munição pra isso? Entendeu? É mais ou menos isso. Segundo, pra pegar, basta deixar o primeiro zumbi te matar. Tá, assim vai aparecer aquela opçãozinha de mudar a dificuldade pro modo assistido. Ah, por que deixar o primeiro zumbi me matar? Porque daí você dá respawn ali mesmo naquela área bem no comecinho e pode aproveitar todo o resto da demo com o rifle. O que esse modo faz, você me pergunta? Bom, ele basicamente aumenta o tamanho do seu inventário, te dá o rifle de assalto direto nele, te dá assistência de mira, faz sua vida regenerar um pouco quando ela tá crítica, você consegue mais balas do que o normal ao combinar pólvoras e pra terminar os inimigos dão muito menos dano. Pois é, galera, a única razão de eu ter cortado isso fora daquele vídeo é que eu sei que quem me assiste é muito perfeccionista e sempre gosta de completar as coisas lá, sem dar dificuldade, tal, 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 e pra baixar a dificuldade, pra conseguir terminar, seria algo tanto humilhante pra eles. Mas enfim, agora tá aí de qualquer forma essa informação, peço desculpas se caso você se ofendeu de eu ter respondido isso, sei lá. Enfim, espero que você tenha gostado dessa pequena e grande ajuda, deixe seu like, se inscreve e até o próximo vídeo, que não deve demorar muito pra sair caso essa porra dessa quarentena continue. Um grande abraço, valeu, falou, até mais.